Eu tinha os dentes muito separados à frente e eu não conseguia estar à vontade, não conseguia rir à vontade e então decidi colocar o visual. Sem dúvida é um método bastante eficaz, já noto muitas diferenças a curto prazo. Não me agoa tanto como os outros, os outros eu tinha ganhado em aftas e agora é muito prático. Só que nem sequer se nota, é mesmo invisível, muito prático, fácil de fazer a higiene oral. Eu tenho o aparelho há três meses e já noto muita diferença nos meus dentes. Já é aqui uma boa sintonia, gosto, o sal é todo muito simpático, sinto-me para tentar à vontade. A Marlene já tinha realizado um tratamento ortodôntico prévio, não ficou satisfeita com o resultado e procurou-nos para uma solução mais estética e rápido. A solução foi o Visaline, uma solução mais estética, seria mais rápido o tratamento, mais curto na duração e mesmo no desconforto que o paciente tem e uma jovem desta idade está preocupada com a estética. Não estava de forma alguma interessada em voltar a utilizar elásticos pluritos. Para além de praticamente não se notar, como é um aparelho removível que permite remover para escovar os dentes e para fazer uma alimentação diária normal, acaba por ser uma boa opção para um jovem hoje em dia. É feita uma simulação 3D e a Marlene tem logo noção do resultado final antes de o começar. Portanto, nós planeamos em função do gosto do paciente, em função daquilo que ele pretende. Vão ficar mais alinhados, mais bonitos, todos com os passos fechados, que era a grande preocupação para a Marlene poder sorrir à vontade. Marque já a sua consulta. Smile Up. Relações de confiança. Música Música Música